Olá galera, eu sou o Felipe, eu estou trazendo aqui uns vídeos, eu já tenho 4 vídeos, quem não viu está... Eu não sei, ó, é... procura lá, ele é concessão Minecraft Mod, vai aparecer o meu primeiro vídeo Aí vocês podem procurar outro que eu fiz na minha casa, aí vão para o vídeo Hoje eu vou mostrar... A... né... As armaduras, essas coisas assim, desse mod, que eu não sei qual que é O primeiro, ó, é... a armadura, é... Eu acho que é de veneno A lá da... Vamos ver Essa daqui do jacaré, dá força, tá? Essa daqui que eu estou usando, dá... Deixa eu ver Regeneration E tem uma, ok, que é a resistência a fogo Que é uma vermelha Essa daqui, ó Pra quem gosta de nadar no fogo, usar ela, tá? Pera aí Ahm... Deixa eu colocar aqui Galera, já deixe seu comentário se você quiser Essa daqui da resistência a fogo Tem uma aqui que você consegue respirar embaixo d'água Que é essa daqui, ó Essa daqui É a azulzinha Eita, por aí Vai, ó Respiração aquática Ó, o mod tá aqui, ó Esse daqui É nos animais Tem mob, essas coisas Tem até pente Tem bicho pra você enfrentar Muito forte Um topê É... Pera aí, deixa eu achar um spawn De um mob aqui Deixa eu ver que esse mob é esse Que mob é esse, né? Grilo Tá, grilo Eu já tô mais sério do que do último vídeo Então... Confira lá que eu tô mais sério mesmo É, eu não tô falando que nem... Né, só no comecinho Esse daqui que eu vou enfrentar Oh, xiii Ah, esse daqui é muito forte, galera Tem do Michelangelo Mas eu vou pegar essa daqui de veneno Se vocês quiserem ver Eu vou... Daqui a pouco eu vou mostrar Só vai batendo nele Deixa eu arrumar aqui Ó Morreu Morre Galera, é muito bom você achar eles no seu mapa Se for diamante, ó Se for diamante, você consegue pegar diamante Mas vai ficar bem equipado E ele dobra Dá o bloco que ele é Esse daqui é o bloco de esmeralda Então ele dá esmeralda Agora eu vou mostrar esses daqui Esse daqui E essa maninha Peraí Ah, é o que eu gosto Quando eu não tenho assim Me pega primeiro Essa daqui É um portal Que eu não vou mostrar agora Essa daqui Você consegue colocar qualquer bloco Uh Conseguei Ó Você quer colocar bloco ali, ó Da hora, hein É sorte Se você não quiser colocar Bom, ó Ó Olha É possível colocar até ali Agora o portal Ah Meu Deus Não, longe do terreno Peraí Vem Nossa Esse daqui Nossa Esse daqui É um dos dragões Oi, Hulk Falou Falou Peraí Tá aqui no meio Aí cheguei Voltei E galera É Eu vou pegar aqui Ó Essa daqui Não dá nada Essa espada Essa daqui Dá fogo Essa daqui Dá veneno E essa daqui Eu não sei Quem quer ver Essa daqui Essa daqui Preta Faz E azul Vou deixar Nos papos Mas uma galinha Double kill Dá quanto? Tá Não dá pra saber Mas Esse aí é Double kill E azul Double kill Vou pegar Assim, ó Vou ver Esse daqui é Double kill Problema Um Dois A preta Um Dois Daqui Galera Também dá Dois Um Mas é muito Flaco O veneno Dela Essa daqui Queimadinha Acho um bioma De neve Acho que Achei um urso Olha a impressão Minha Galera Esqueci o nome Desse É tipo Um porco Mas esqueci O nome Dele É Que eu mostro O porco Ah tá E galera Aqui também Tem bloco Novo É sério Tem um monte De spawn Que não dá Tem essa daqui Ó Essa daqui É uma sala De dragão Tá Não é Que é lava Não 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 é Da galera Quem acha Que é Não é Daqui As Encantações Peraí O que eu mando Peraí É Essa daqui Galera Esqueci Mostra Essa roupa A roupa Do Michelangelo Eu Aqui Ó Tirar Essa daqui Ó Galera Não vai me falar Que não é Mas eu acho Que é a roupa Do Michelangelo Quem não sabe Quem é o Michelangelo Vocês nunca assistiram Tá no lugar Do Michelangelo Ela Ó Essa daqui Já é um pouquinho Mais forte Ó Ó Ah Vai cagar Pra roupa Da galera É Eu vou Mostrar o meu mundo Aqui O que eu fiz Peraí É Aqui ó Ainda tô aqui Tá galera Cadê Aqui Felipe É esse ou no outro É no outro Mundo errado É Felipe Tejo Olha Olha O que eu fiz Sozinho Eu também fiz Aqui ó Não Não Preparado Herobrine Meio zoado Né Quem O usa Quem O usa Quem O usa Morre Vai lá A bênção Se eu Caralhar Minha Senhora Fala O Beno Morre Na hora Olha O que eu fiz Galera Lógico Que eu ia morrer Na hora Né Ai Que barulho Chato Tem algum Bicho Aqui Quebrar Aqui Vem Aqui Bloco de Carvão Bloco de Cargo Lando Preta Agora Cadê O que Que Oh Galera Deve Eu Matar O bicho Aqui Sabe Aqueles Fantas Minhas Então Eles Vão Matar Deixa Pegar Espada Essa Daqui Até Vamos ver Se ele Dá Da Daqui Já Vou Vem cá Vou Matar O lobinho Lobo Kill Ah Você Que Tá Agora É Você Que Tá Me Irritando Te Irritei Agora Porque Eu Te Matei Eita Hoje Eu Quero Só Matar Bicho Se Vocês Querem Depois Eu Vou Jogar Na Sobrevivência Ou No Próximo Vídeo Deixe Seu Like Tá Se Inscreva Se Se Você Não É Inscrito E Falou